Fala que mundo que é o Draw e estamos hoje no vídeo de GrauFish E hoje nós vamos jogar com o Tubarão Martelo Esse bicho aqui bonitão que me pediram pra jogar com ele E já faz bastante tempo vezes que a gente não joga ele no oceano aqui pra ver se ele sobrevive Então bora logo dar play aqui, tô com bastante moeda Então dá pra nascer de boa com o nosso Tubarão Martelo Já nasci aqui onde tem outro do meu ladinho, meu irmãozinho Eu tô vendo uma sombra Uma sombra meio suspeita aqui, maluco Ele tá parecendo ser Megalodon Ah não, é Tomarão Branco Não, é Megalodon mesmo É um Megalodon mesmo Os meus irmãos já foram embora Olhando o Megalodon passando ali do lado Não quiser nem saber de mim Olha, ele tem um peixe de espada Mas eu não vou com essa peixe de espada agora não Ele nada muito rápido com esses peixinhos aqui Esses peixinhos aqui Pra poder pegar um levelzinho só Ai, ó, mordi um Morde Morde até deixar o dano todo Ó, já matou Tá vendo? Assim fica mais rápido Ah, mas eles tão dando pouco XP, cara Volta Ó, peguei outro Ah, tá beleza, tá beleza Marquei Tá, é pouco XP Vou gastar esse peixe não Bora vir pra cá pra direção do peixe de espada mesmo Que eu acho que é mais bacana Eita Dixonsauros aqui Eu não sei se eu consigo Eu vou tentar, mano Eu vou tentar gastar os Dixonsauros Quero nem saber O negócio é que ele tá nadando muito rápido Ele tá nadando rápido pra caramba, cara Como é que eu vou fazer esse bicho? Deixa eu ligar aqui meu sonar Ó, 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 ó Agora eu vi Ó, já grudei Já grudei Se eu conseguir me manter grudado aqui O Stixonsauros Ele é muito fraco por causa disso, mano Porque como ele tem o pescoção E ele não consegue virar o pescoção dele Pra morder a gente Aí é só eu ficar aqui, ó Bordendo a costela dele Até ele falecer Aí eu como a carne Porque a carne pra caramba Que esse bicho dá Vai Só não posso ir muito pra boca dele Se ele me pegar na boca ali Eu acho que eu morro Tem que deixar ficar Mordendo, sacudindo até o fim Pra poder dar todo o dano Senão eu tô cancelando o dano pela metade Mas o bicho é resistente Olha o tanto de tempo que eu tô demorando Pra eu matar ele Ele tem peixe fino aqui do meu lado, mano Será que... Será que não é melhor eu desistir do Megalodon Do Megalodon do Stixonsauros E cancelar um peixe fino? Não sei, hein Talvez seja melhor Eu tô dando pouco dano ainda Só 1.6 É, mano Eu vou desistir Vai demorar muito pra esse bicho morrer A gente tá Dois pouquíssimos danos Ó, deixa ele lá Vai não, vai não Vai não Que vai gastar peixe fino Só eu Ó, eu peguei já aqui Já era Já grundei no peixe fino Ponto, co... Poxa Ele tá me preparando Do Stixonsauros Stixonsauros agora Ele tá zangado comigo Se eu passar na frente dele ali Ele vai me cansar Eu tô chegando perto Peguei Não peguei a mordida ainda Mas tem outro aqui distraído Esse aqui tá distraído Esse aqui tá distraído Puta Cabra ligeiro, cara É ligeiro demais Esse aqui foi o que eu mordi primeiro Que tá machucado Me aproximando aqui Chegar perto Peguei Peguei, peguei Não solta Não solta Não solta Que ele foge Eu disse pra não soltar Mas ele soltou sozinho Ele botou força ali E soltou da gente Aí foi Muito raiva Porque às vezes A boca do tubarão martelo É mais pra trás Aí o narigão dele Atrapalha ele de morder os bichos Olha, tem tartaruga Eu não caço a tartaruga Eu não caço não Vocês sabem que eu não gosto De caçar tartaruguinha Que a tartaruguinha é do bem, cara A tartaruga só fica aí Vivendo a vidinha dela Não caça nada Só de boa Não quer problema com ninguém Então eu não gosto De caçar as peixinhas Nossa, e o peixe fino Que a gente tinha machucado Aquela hora Tem como a marca da mordida ali Não costuma Aí peguei, peguei, peguei Pega Morde de novo, morde de novo Morde Morde, morde Não Sua, sua, sua Pega, pega Peguei, peguei, peguei Agora não foge mais não Não foge mais não, meu irmão Não foge mais não Morreu Conseguiu caçar peixe fino, mano Cara, eu gosto de caçar peixe fino Porque eu tenho muita raiva desse bicho Dois bichos que eu tenho raiva O peixe fino E o goliate Ui Safado Ah, tem outro peixe fino aqui morto A lagosta matou um peixe fino, mano A lagosta Boquiceadora Aí come Come a comida da lagosta Um peixe fino Come a nossa comida Aí a gente pega a comida dos outros também Pra agar ser besta Aí pronto Chega o caço da lagosta Boquiceadora Vou caçar ela aqui Volta Ó, peguei, peguei Matei já, eu acho, hein Já, já vai Tem, mano Matei muito rápido ela Ó, o safado que me Pegou a minha comida Volta Vai, vai, vai Vai, toma pra cima Toma pra cima Peguei Peguei E agora eu tô dando Ai, meu Deus Ele tá dando muito dano, mano Olha isso Caramba Mano, eu morri Eu sou um tubarão martelo, cara Eu sou um tubarão martelo Eu morri pro peixe fino Como assim, mano? Não precisa que eu não morri pro peixe fino, não Ele tá muito mais dano do que eu lembrava Agora vou ter que nascer de novo Nasci Poxa, de novo level 1 Já tinha pego Ó, ó, ai, ai, meu Deus Que susto São meus irmãos Tubarões Tubarões martelo aqui do meu lado Poxa, mano Peixe fino era pra Pra morrer Ele não vai entrar na nossa Com esse dentão aqui Que a gente tem essa boca Quando que a gente tem Mas tudo bem Bora caçar Bora comer Ficar grandão Que eu quero ver se ele vai conseguir Devorar, gente Ai, cara O Megalodon tá ali, ó O Megalodon tá ali Tá ali Eu vi só a silhueta dele Certo que é o Megalodon Olha lá, olha lá Passando lá, olha lá Passando lá É ele ali, mano Grandão, ó Grandão só aqui Como tá com Tá, tá, tá Tá meio distante, né? É, a visão fica meio ruim Não dá pra enxergar direito Agora é eu que não vou olhar ele de perto, mano Tô nem um pouco afim De olhar ele de perto agora Tem um bicho aqui embaixo Ó, o Custlefish Vou pegar, vou pegar Pega Ó, peguei Esse aqui é mais rapidinho Dentro da pouco XP também Não é bom de casar, não Quero coisa que me dê muita carne Muito XP Que eu quero ficar forte, rápido Me vingar do peixe fino Se bem que foi o peixe fino Que se vingou de mim, né, mano? Eu tinha finalizado a família dele Aí ele veio, se revoltou E finalizou a gente Ó, tem mim aqui já peixe fino, ó Será que eu arrisco de novo Ficar caçando eles? Cara, eu vou arriscar Vou arriscar porque eu tava conseguindo caçar O negócio é que ele conseguiu me surpreender naquela hora Ó, ele não atacar a gente Se a gente não atacar ele, tá vendo? Ele tem medo do tubarão Agora não sei como Porque ele é bem mais forte que eu Mas que esse bicho tem medo de mim Ele me matou rapidão Ó, esse aqui vai dar pra pegar Esse aqui vai dar pra pegar Calma Eu tenho que morder ele pela costa Porque senão ele consegue Escapou, mano Caramba, o bicho tá sendo ligeiro Tá sendo ligeiro Vou vir atrás desse daqui, ó Agora eu pego, agora eu pego Aí, peguei, peguei Fica de lado, fica de lado Pelo amor de Deus Não Caramba, ele quase que me lasco de novo Mas ele tá todo quebrado, mano Beleza Eu acho que agora dá pra caçar ele Ó, peguei Ó, ó, ó Calma, cara Não me morde Não me morde Aí, matei, ó Consegui, consegui Cansar Beleza Vou comer peixe-filho Por aqui pra poder Poder pegar XP, mano Vamos de novo Tô mais fraco do que nunca Aí, pronto Não vai dar nenhum levelzinho aqui Não consigo nem comer essa carne De tão fracinho que eu sou Sou muito pequenininho Sou um filhote, né Tubarão Mano, tem alguma coisa Me ameaçando aqui? Aí, o Dorodon O Dorodon aqui em cima de mim, cara Eu só escutei um Uma ameaça Será que eu caço, o Dorodon? Nem sei, cara Eu vou tentar caçar o Dorodon Mas acho que eles estão em dois Se eu conseguir Aí, tentando me caçar Ai Os dois tão vindo em missão Meu Deus do céu Vou sair daqui Eu acho que o Dorodon É mais fácil que a gente mesmo Vem pra baixo da perna Vem pra baixo da perna Que eu acho que ele tá vindo atrás Fui dar uma de doido também, né, mano Que ele caça o Dorodon Level 1 Olha, tá caçando uma lagosta Vou aproveitar pra morder ele Ó, mordi, mordi Mordi de novo Mais uma Mais uma E ele é maior que a gente, eu acho Porque na hora que eu mordi Eu levei dano Olha, eu tô levando dano Por morder ele, ó Ui Aí, batei Consegui, consegui Cassei o bicho Esse aqui tá grande, mano Deve tá Não, acho que tá dando mesmo Tanto de carne do outro Bora ver Se eu pegar perna no level 3 Já vai ter valido muito a pena Olha, peguei Level 3 mesmo Beleza, level 3 94 de vida agora Mas ele já mata a gente, mano Porque ele tava dando 30 de dano naquela hora lá Mordido de 30 Só que agora eu tô mais esperto Não vou ficar dando bastante percebente, não Ó, tem uma olhinha ali no fundo, ó Eita, mas peraí Eu acho que é um Ictiosaurus Essa sombra aqui Eu acho que é Ictiosaurus Deixa eu ver Ó, tá por aqui assim, ó Tem Ictiosaurus por aqui O Ictiosaurus eu acho que a gente caça Ó, tá ali, achei Achei o Ictiosaurus Esse aqui é o voo, mano Esse aqui não é forte que nem o durodonão É mais fraco Vai Ainda tá dando me morder também? Será que ele é forte? Eu, eu, eu Eita, se bem que ele é bem Ele é bem grandinho, mano É quase o tamanho do nosso tubarão, ó Na verdade ele é mais gordo que o nosso tubarão Vai, vai, vai Eita, não disse a gente te dando Calma, cara Calma Morreu Conseguiu finalizar, mano Caramba, eu tô ficando com medo De cair na boca dele Ui, isso que deu uma operação de carne Pronto, pronto, pronto Level 4 Tem que comer o gelo Senão vai acabar atraindo Coisas piores Tipo, cronossauro Bem que assim perto tem cronossauro Pra, pra ali, assim Pra calabando Ó, tem outro Ictiosaurus aqui, ó Eita, mano Volta, 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 volta X-Plactos X-Plactos a gente não aguenta não, mano X-Plactos é forte Puxa, mas o Ictiosaurus tá lá perto dele Eu queria caçar o Ictiosaurus, cara E agora? Será que eu arrisco? Não, não vou arriscar não Não arrisco, senão eu viro petisco Negócio de quem não arrisco no petisco É só história, mano Aqui tem outro Ictiosaurus Vou botar nesse aqui Ai, o Ictiosaurus foi tentar pegar ele Ai, não, 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 não Ele vai trazer ele pra mim Sui Meu Deus Sui Sui Sui, Ictiosaurus Eu vou te morder Eu vou te morder Se tu tentar Me morder Eita, meu bem A estermina acabou A estermina acabou Agora tô rascado Agora tô rascado Caramba, luta de tubarões, mano Ai Cara, se ele me pegar Eu tô morto Ele é muito mais forte que eu Ai, peguei Peguei aqui do ladinho Peguei do ladinho Mas eu não posso ir Pra boca dele, mano Eu não tenho nem como fugir desse bicho Ele tem mais estermina que eu Ui, ui, ui Morde, cara Se tu não morder ele Tu vai morrer Maluco Eu vou morrer, mano Eu vou morrer Eu tô sentindo já Eu usei meu radar aqui pra Sei lá o que é que isso faz Mas eu acho que só serve Pra encontrar os bichos Acho que não dá nenhum tipo de De bônus de dano em nada Ai, ui Ai, ai, morde Morde de novo Calma Ai, que mentira Que mentira foi essa, cara? O tubarão deu um cavalo de pau ali, mano Ele deu um cavalo de pau Virou de vez pra mim, cara Eu não sei nem como é que faz aquilo ali, não Poxa, mano A vida do nosso tubarão martelo não tá fácil não, cara Eu tô achando que a gente não vai conseguir conquistar esse oceano, não Não, não sei o que aconteceu Antigamente eu achava o fim de ciclofiche um pouco mais fácil Então o negócio agora tá muito difícil Vamos pegar logo esse caranguejo aqui Tô nem aí Morde o caranguejo, cara Tô só morrendo, mano Pelo amor de Deus Mas também tubarão branco, tubarão branco É complicado mesmo Na hora que eu vi ele vindo ali, meu irmão Eu já tava Já tava sentindo a morte chegando perto Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Eu vou migrar lá pra parte do gelo Lá onde tem os peixes vermelhos Eu vou tentar comer peixe vermelho Porque ele dá uma carne boa E talvez lá a gente consiga crescer mais rápido que aqui Mano, olha o tanto de caranguejo Tem milhares de caranguejos aqui, ó Vou comer caranguejo, cara Será que ele dá uma carne boa? Se der uma carne boa Eu vou comer bastante É o caranguejo grandão O caranguejo azul Nunca mais tinha comido esse bicho Aí, mordinho Morde, morde Olha, matei Não, matei, não Seguro tinha matado Sai Não, não vacila não, cara Tá maluco? Sei lá o dano que esse bicho dá Mas ele tem uma defesa muito boa, ó Eu só dou 0.4 de dano nele Aí, matei Matei um, beleza Espero que os outros não se revoltem Olha, já tá Sai Sai, mal Sai Ele tá querendo comer, cara Come não, come não Ele tá quebrando minha carne E eu acho que tá traindo mais Não, ele não comeu minha carne Sui Sui, minha carne Solta minha carne Solta Dá É meu Só põe de ladrões de carne Vocês estão sendo canibalismo, cara Vocês estão cometendo canibalismo Devorando a própria espécie de vocês Eu vou fazer assim, ó Vou levar mais pra cima Que aqui em cima eles não alcançam não Que eles não sabem nadar Eles só sabem ficar pulando Aí, aqui, ó Tá vendo? Que eles não me perturbam Minha paciência Aí dá um bom XP, mano Eu acho que dá Pra gente dar uma crescidinha por aqui mesmo Aí, peguei mais um Aí, finaliza, finaliza A carne desse caranguejo azul aqui é gostosa Tá vacilando Ainda não morreu? Nossa, agora morreu, hein É, morreu, beleza Levar mais pra cá, pra cima de novo Pronto Ah, galera Aqui tá bacana, cambala Aqui tá bacana pra gente Pra gente pegar XP Sossegado, ó Peguei level 2 já Tranquilo Vamos em outro Vamos em outro Porque aqui tem muito Dá pra gente comer uma caranguejada Aqui até umas horas O outro tá tentando me beliscar aqui, cara Me beliscar não Eu tô só ajudando teu Teu irmão aqui Que ele tá passando mal, ó Tô usando uma sacudida Que ele tá engasgado É, vou fazer isso Vou ficar comendo os caranguejinhos aqui, cambada Pra ver se a gente consegue pegar um levo Aí, dependendo do que a gente pegar A gente A gente Intimiga Ui, que tava gordo, hein Agora dá pra pegar level 4 Não, não, não Suico Comeu a carne Comeu a carne toda Ou eu comi Nem sei Mas eu tô level 4 Eu tô level 4 já É, cambada Pegando level 6 Só comendo caranguejo Agora só tem um ali Tem um pra cá E tem dois Pronto Eu vou deixar esses dois aí Pra poder Porque eles são um casal Então eles Vamos poder proliferar A espécie Eu tenho mais um aqui Três, tá Deixa os bichos aí, mano Eu acho que ele é vocês Já é o suficiente Pra gente se virar lá Nos peixes vermelhos Eu vou pra lá Vou pra água gelada aqui Vou migrar Ó o tubarão baleia Esse aqui eu não gosto de caçar não Bicho, é boazinho É de boa Alguns centímetros depois Ó o peixe vermelho Já, já Cheguei no peixe vermelho, mano Vem Vem, vem, vem O bom do peixe vermelho É que ele vem pra cima Não tá nem aí Vem Ó Tentando me morder Vem Ui Não acerta uma mordida Do bicho É isso Eu sou mais rápido do que eu Tenho que esperar eles virem Pra poder Poder acertar Ó Ui Quando eu passei perto Passei perto, mano Vai, peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Já era Já era Tá morto, tá morto Volta, cara Aí peguei de novo Eu acho que esse aqui Eu tô mandando ele comer Ah, já morreu Caramba, eu tô Eu tô mais forte, hein Não Vai comer minha comida não Ixi Eu mordi a carne E saiu um peixe vermelho de dentro Talvez Talvez aquela Era uma peixe vermelho grávida, cara Isso continua vindo pra cima Eu gosto de ser assim Facilita a nossa vida Pra caramba É, maluco Foge não Veio pra cima Agora tu tem que Encarar o desafio, mano Ó, nasceu mais um peixe vermelho Ah, aqui fica nascendo um monte de peixe vermelho então, né Aí, comeram minha carne Ah, não, tá aqui ainda Tinha comido Aí, quebra, quebra Level 8 já Manda que vai dar pra pegar um level bom, hein Oi, peguei esse aqui Eu mirei no outro E acertei nesse Se lascou, coitado Ó, peguei Vem comer minha carne Seu safado Acabou cair na boca do tubarão Aí, ó Acho que agora acabou Acabou Era o último peixe vermelho esse daqui Não nasceu mais não Ó, mas deu pra pra gente pegar Level 10, mano Level 10 Eu tô com bastante Aqui tem mais peixe vermelho, ó Oh, beleza Vem Pode vir pra cima, maluco Eu tô com fome, cara Tô só engordando aqui Olha, o mordinho foi o bicho Ele mordei a carne Olha, mas ele quebrou a carne pra gente Tá, beleza Come logo Como se não eles comem Aí não adianta muito, né Vacilou Virou comida tubarão, meu irmão Ó, eu tô vindo também Que se juntar a família Caramba, a boca do tubarão Do tubarão matura é bem pequena Que ele não consegue engolir Ah, agora eu já tô conseguindo Se eu consigo engolir ele direto Consigo não Se eu conseguir engolir ele direto Ia ser bacana Que ia vacitar a minha vida pra caramba Mais um aqui voando acima de um Que eu tinha acertado ele antes E ele tinha fugido Aí ficou preso Parece que eu tô mais lento Mas quando a gente vai crescendo A gente vai ficando um pouco mais devagar Eu tenho essa impressão Ó, leva o 14 Leva o 14 Agora a gente vai ir pro lado de cá Pra tentar caçar a orca Tô com 262 de vida Eu acho que já dá Ó, ó, ó Esse aqui é o Nautilus, né Não, não, Nautilus não Esqueci o nome desse bicho ali Eu acho que é o Leopardo Marinho Se eu não tô enganado também Vai Caramba, eu tô muito lento Morde o bicho Aí, mordi Peguei um Ó, a orca A orca tá vindo na minha direção Ih, mano Não Bem Peguei Peguei, peguei Peguei bem do lado Se lascou A orca se lascou já Morreu? Caramba, a orca já morreu pra gente, mano Eu tô Eu tô Mais forte do que eu pensava, cara Levou 15 já, ó Aí, come, come Aí, tô comendo pedaço de carne Já levo 19 Caramba, eu tô ficando muito forte, maluco Aqui tá cheio de orca, cara Cheio de orca Mas dá pra encher o bicho, é certo, ó Eu acho que eu tô matando praticamente uma mordida Porque eu tô Tô muito grande já Os outros bichos vindo pra cima É, rapaz, não mata o peixe vermelho, não, cara Ele furou o peixe vermelho ali Coitado do peixe vermelho, mano Eu tentei salvar o bicho, mas não deu certo Eu tive que devorar, né Ó, peguei Peguei outra orca A orca é o predador dessa área aqui Terrível Mas pra mim ela vira almoça, mano Peguei mais uma E eu já tô ficando cada vez maior Ó, ele tá me furando com esse espeto aí, cara Tu é maluco O peixe furando Ó Peixe vermelho, peixe vermelho Eu já acabei com vocês E vocês ainda continuam me atacando É porque quer morrer mesmo Vem, ele também Vem orca, vem orca Caramba, o cambala Levou 30 já, mano Agora sim, mano Agora sim o nosso tubarão tá ficando forte, cara Dessa vez eu acredito que ele vai conseguir derrotar Tanto quanto é bicho tá aqui Ó, peguei mais outra Levou 34, mano Será que eu já consigo vencer a Mob Dick? Se eu vencer essa Mob Dick Eu vou conseguir pegar um level bem alto E enfrentar o Megalodão depois Tá, eu vou procurar a Mob Dick aqui, mano Que é um dos chefes do oceano Eu vencendo ela, a gente ganha cara Sai daqui, cara O bicho morrendo minha costela Ó, tô escutando A Mob Dick tá bem aqui, ó Bora atrás, mano Vou perder a Mob Dick Cara, mas a Mob Dick é terrível, mano Se eu cair na boca dela Uma dentada eu morro Ó Isso aqui lá é virando merdida Calma, calma, Mob Dick Amigo Ela tá mordendo alguma coisa ali pra cima Ai Calma, calma Não pode cair na boca, mano Cair na boca é morte Ela tá tentando pegar a orca, ó Tá tentando caçar a orca Eu vou te salvar, a orca Não se preocupa Opa, mordi de novo Mordi Calma Tem que ser na paciência Uma mordida e se afasta Senão a gente acaba Ui Parando na boca dela Opa, mais outra Ai Morreu Morreu, meu Matamos a Mob Dick Mas muito fácil Muito fácil Muito fácil não, né Muito arriscado na verdade Mesmo com essa vida que a gente tá agora A Mob Dick mordendo A gente morre Vai caçar a outra Vai caçar a outra Que ela dá muita carne A gente sabe de XP rapidão Eita, o Prognatodon tá aqui, cara O Prognatodon tá aqui embaixo O Prognatodon tá aqui embaixo O Prognatodon tá aqui embaixo O Prognatodon não sei se eu venço ou não, mano Não sei se eu venço ou não Já saiu daqui da frente dele Porque Ai, ele tá virando em mim Calma, cara Calma, cara Isso aqui é a mordida pior Que a da Mob Dick, mano Ixi, ele tá sendo esperto Ele tá indo usar a parede pra girar Pra girar mais fácil Eu vou tentar, calma, né Vou tentar aqui Ui Calma Maluco O Prognatodon desse bicho é muito gigantesco E eu tô toleto pra caramba Não dá nem pra fugir dele Só me resta enfrentar, mano Deixa eu recuperar aqui mais a mina Depois que a mina dele é mais rápida Que a nossa, cara Olha, ele fica dando uma de esperto, mano Ele fica se jogando na parede Pra poder virar de frente pra gente Bicho é Ó, mordi Tem 320 de dano O dano tá pouquíssimo Vai, vai, vai Ó 320 de novo Muito devagar 320 320 320 Ui Vai que dá certo, mano Vai que dá certo O que eu sei Eu sei que eu não consigo vencer É o Megalodon Porque o Megalodon Ele é muito rápido Então ele rapidinho Vira de frente pra gente E nos mata Aí não dá não Ó Tá dando pra morder Que bacana, mano Dei bastante mordida nele já Calma Ele vai Tentar Vai despertir Vai Vai ali pra cima Pra você tá Pra você tá me mordendo Sai, cara Sai, cara Calma Calma que eu tô aqui pra te ajudar Cara Ele tá comendo os bichinhos do chão agora Eu acho que ele tá se recuperando, hein Ui 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 Eita Eu sabia que ele ia fazer isso, mano Eu sabia que ele ia fazer uma Uma voltinha ali no chão Calma, calma, calma Você afasta Você afasta que ele vai fazer a mesma coisa Afasta Basta Essa luta tá demorada, mano Mas tem que ser assim Senão a gente falece pro bicho Aí, 320 de novo 320 Mais uma Mais outra Mais outra Ui Morde 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 Ui 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 Morde 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 Toma 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 Matei Meu Deus Matei O prognatodum Já era Cara, a gente matou o prognatodum Demorou um pouquinho Mas conseguimos, cara Agora assim E derrotamos a Bob Dick E o prognatodum Falta o meu maior medo, né Cara, que coragem Que eu vou ter Que O bicho passa Onde tá me mordendo Tá maluco O bicho tá vendo que eu sou gigantesco E vem querer me morder Mas esse aqui vai junto também Pra ganhar ser besta Ninguém mandou teu irmão me morder, cara Agora eu tô com 1.700 de vida Eu vou tentar caçar mais Bob Dick Caçar mais Bob Dick O Bob Dick já tá bem aqui na frente, ó Encontrei facinho Calma que eu não vacilo com você não Que eu sei que você é forte pra caramba Eu tô vacilando nada com ela Oito Oito Tá agressiva Ela tá agressiva, mano Ó, mais uma Morreu Matei, ó Matei mais fácil Também tô dando 500 de dano já, mano Meu dano já subiu pra caramba Ó, leva 52 Tá, vou caçar mais Bob Dick, mano Caçar mais Bob Dick Fica fortão aqui Cara, quer saber? Eu vou enfrentar mais Galadão, mano Eu acho que já dá, hein Eu acho que não dá na verdade Mas eu vou enfrentar ele mesmo assim Vou lá o D-Law Porque essas Bob Dick aí Tão fazendo muito trabalho Então vai pro tudo ou nada Vou enfrentar o rei do oceano aqui E ver se eu consigo me tornar o rei No lugar dele Ô, ô, ô Eu vi Ai Não De frente, não Ele tem mais vida que eu Socorro Socorro Ah, não, mano O legal O legal O legal Pegou de surpresa, cara Eu fiz um negócio Passando-se pra baixo É, calma Não conseguiu Virar o rei do oceano Não conseguimos Agora só levam de novo Tô com minha família reunida novamente Depois de tanto tempo sem ver eles Pelo menos a gente conseguiu vencer Dois chefões, mano A gente venceu o Prognatodon E a Moby Dick aqui também São muito fortes, cara Muito fortes O Megalaldon Me atacou de surpresa Não deu nem tempo de reagir direito O Megalaldon muito roubado Ele é muito rápido Mas é isso, cabalada Depois a gente tenta novamente Virar o rei do oceano Com o Tubarão Martelo E o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Morde esse like aí Comenta no seu vídeo Não esqueça de se inscrever Para mais vídeos Confira de Grownfish Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau